Os impactos da ata do Copom no mercado e revisões de projeções são parte desses impactos. Morre Jim Simmons, matemático bilionário, investidor e filântropo. Os três assuntos mais quentes da semana no mercado agora aqui no Investidor em Foco. Bem-vindas e bem-vindos a mais esse episódio, mais essa sexta-feira, para a gente debater um pouco dos três assuntos que mais deram o que falar ao longo da última semana no mercado financeiro, no noticiário econômico. E para isso, aqui comigo hoje, Ana Leone, Sabrina Lima e Martim Iglesias. Ana, como está você? Tudo bem, boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo. Oi, Sabrina, tudo bem por aí? Tudo ótimo, Rê, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Eu sempre esqueço, gente, tem que falar os três, porque é muito, né? A audiência em todos os momentos, prazer estar aqui de novo. Oi, Martim. Oi, tudo bem? Tudo bem, moças, como estão vocês? E um grande abraço também para todos aqueles que nos ouvem, independente do momento. Muito bom. Sabe que eu trabalhei em rádio muito tempo e tinha um comunicador que ele incluía o Boa Madrugada em alguns programas gravados? Porque ele nunca tinha certeza da audiência e dizia que o público madrugador também era muito grande. Então, ele falava, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Boa madrugada para todos. Viu só? Sempre tem. Bom, então, vamos falar desses três assuntos que eu trouxe aqui na abertura, começando pela ata do Copom, que deu uma repercussão muito grande ao longo da semana, não só pela decisão em si, toda a explicação, mas também porque os membros do Comitê de Política Monetária do Banco Central tiveram ali o dilema entre seguir o ritmo projetado anteriormente ou arriscar uma credibilidade no entendimento de que o cenário também estava mudando e que o ritmo do corte de juros deveria se adaptar ao comportamento da economia. Então, na ata do Copom, o grupo reforçou que decidiu não seguir a sinalização do mesmo tamanho do corte porque ela foi condicional, ela não estava dada como certa. E aí, queria entender de vocês essa coerência, entender de vocês essa repercussão também que houve no mercado a partir da divulgação da ata do Copom nessa semana. Bom, primeiro eu coloco assim, o mercado em geral já fica ansioso pela divulgação das atas depois das decisões de política monetária e eu acho que para essa especificamente estávamos ainda mais ansiosos justamente por causa dessa decisão dividida que você trouxe para a gente, Renata. Todos concordaram realmente que era apropriado adotar uma política monetária mais contra acionista no final das contas, apesar da divisão de 50 ou 25 pontos base de corte e sem indicação dos próximos passos. Então, essa falta de indicação trouxe algumas implicações de imediato no mercado. Então, para dividir um pouco aqui com os investidores, de forma geral a reação do mercado foi positiva num primeiro momento pela clareza que a ata trouxe e por terem levado em consideração aspectos técnicos no momento da decisão. E aí, essa sensação positiva num primeiro momento se materializou no Ibovespa em alta. Então, ao longo dessa semana que a gente grava o podcast, a gente tem também o índice subindo aí na maioria dos dias. E aqui um ponto legal também para o investidor se atentar é que depois da ata, não só por ela, mas também por ela, tivemos uma forte abertura da curva de juros. E isso tem uma implicação nos investimentos, na cota dos fundos num prazo já mais curto, pela própria marcação a mercado também. Então, até aproveito falar um pouco disso para deixar um convite para o investidor, para ele conhecer os impactos na carteira, a contextualização de mercado, que é uma ferramenta que a gente tem disponível gratuitamente através do Ion, que o investidor justamente pode fazer isso. Ver o que influenciou na carteira dele naquele momento. Então, foi a ata do Copom? Foi algum outro fato? Mas eu coloco isso assim, a ata trouxe algumas explicações importantes que o mercado esperava e tivemos esses efeitos já de imediato mesmo. Acho que de alguma forma, só complementando, o mercado tinha ficado bastante preocupado na hora da decisão, e de alguma forma a ata acalmou, de alguma forma, muitos agentes de mercado. Então, acho que de alguma forma, apesar da abertura dos juros e tudo isso que você citou, mas de alguma forma o mercado reagiu bem à justificativa técnica, como você coloca. Então, de alguma forma, dissipou algumas preocupações que estavam no próprio comunicado e na hora da decisão. Porque, no fim, esse documento é uma explicação, uma exposição de motivos que levaram à decisão, e o mercado espera por isso para entender as justificativas, para saber se o que vem pela frente muda muito de direção daquilo que estava sendo aguardado ou não. Então, curioso que, às vezes, a ata até é mais aguardada do que o próprio resultado que acontece quando é divulgado. Acontece. Certamente o resultado, depois o comunicado, mas o comunicado é curtinho, de fato, particularmente, às vezes, certamente, ele não consegue justificar de uma forma completa, até pelo tamanho dele, todo como foi dado o processo de decisão. Bom, acho que, além da ansiedade que fica agora, o mercado, já que não tem a sinalização para a próxima reunião, para qual vai ser a magnitude do próximo corte, se ele vai haver e até quando ele vai também, também isso é uma repercussão, mas tem outra, que foi a revisão de projeções para o ano que muitas instituições fizeram e o Itaú foi uma delas. O Itaú já vinha acompanhando com muita atenção esse ciclo de queda da taxa, né, Sabrina? A gente trouxe mais de uma vez aqui esses pontos e, dessa vez, houve, então, novamente, uma revisão para 2024 e também 2025 ou, por enquanto, só para esse ano? Bom, nós revisamos juros, inflação e câmbio para 2024 e para 2025. Como a gente está conversando aqui, assim, a ata foi um dentre outros elementos que foi considerado na hora dessas revisões. O próprio documento, a própria ata mesmo, assim, mostrou para a gente que o cenário internacional foi bastante debatido, com destaque também para a incerteza quanto ao início de corte de juros nos Estados Unidos, como a gente já vem conversando há alguns episódios também. Olhando para o âmbito doméstico, né, então, as autoridades reconheceram alguma surpresa no dinamismo do mercado de trabalho, a resiliência da atividade econômica aqui no Brasil, tudo isso, esse cenário doméstico e internacional junto com a ata, ou materializado ali na ata também, fez com que a gente tivesse algumas revisões nesses aspectos macro. Então, o primeiro deles, que guarda bastante relação com a decisão de juros, é que a gente vê o Copom entregando mais um corte da mesma magnitude na próxima reunião, seguido, então, por uma pausa mais prolongada. Então, a nossa Selic terminal para 2024, como expectativa, é de 10,25% ao ano. Nós temos também para 2025, né, uma revisão. Antes a gente esperava Selic terminal em 9,75, agora, como a gente acredita nessa pausa um pouco mais prolongada, estamos esperando Selic em 10,25% para o final do ano que vem também. Mas não foi só juros, né, revisamos também câmbio, revisamos também IPCA. Passando brevemente aqui para o câmbio, especificamente, estou até de olho nisso, estou com viagem marcada, preciso comprar dólares e o câmbio não para de subir. A nossa revisão agora aponta para 5,15% ao final desse ano. Antes era 5 reais. E para ano que vem, 2025, 5,25 reais por dólar aí. E aí a gente tem algumas, né, parte da conjuntura explicando isso. Um cenário internacional mais desafiador, um dólar mais forte. Então, a economia americana também crescendo mais do que outros países, riscos geopolíticos, tudo isso nos fez também revisar a questão do câmbio. E para a gente fechar aqui essa ideia das revisões, mais, temos também a projeção do IPCA, né, do nosso índice oficial de inflação para 2024, passando para 3,8%. Foi uma revisão pequena aqui, era 3,7. Mas a gente incorporou agora alimentos, bens industriais, que a gente tem uma perspectiva realmente de valorização de preços mais altos nesse ano. E para o ano que vem, também revisamos a nossa projeção um pouquinho para cima. Era 3,6, agora 3,7. E incorporando os efeitos do câmbio, né, a gente sabe que essas variáveis são bastante correlacionadas, e também de bens industriais. Então, basicamente, assim, essa combinação de fatores nos fez rever esses pontos no aspecto macro. Juros, inflação e câmbio agora, em geral, revistos aí para cima em relação ao que a gente tinha anteriormente. Acho que dois comentários aqui. O primeiro comentário é que, de fato, a princípio é o ciclo de cortes. Então, está terminando, basicamente, né, pelo menos na nossa interpretação, e ela termina numa taxa selic bem acima daquilo que originalmente se pensava, né? Eu me lembro que, em algum momento, o mercado chegou a estimar que essa taxa poderia chegar no fim de 2024, em 8,75, alguma coisa desse tipo. As coisas acho que não foram se dando, de fato, tanto a economia por aqui forte, a inflação relativa, cedendo, né, mas ainda um pouco elevada, e principalmente a questão dos Estados Unidos, que a Sabrina comentou, né, quer dizer, o ciclo de cortes de juros nem começou por lá, não começou por lá. Quem sabe, se um pouco mais à frente, de fato, se a inflação lá nos Estados Unidos, a economia americana desacelera um pouco, e a inflação fica mais perto da meta, porque está bastante distante, né, a gente não possa retomar um ciclo de cortes de juros um pouco mais adiante, né. Certamente o que a gente torce, em primeiro lugar, é para uma economia crescendo, para uma economia brasileira e mundial, né, crescendo, crescendo de forma sustentável, e certamente os juros, né, quando caem de forma consistente, de forma sustentável, né, principalmente a queda importante também dos juros de longo prazo, que são tão importantes para o financiamento produtivo, né, se a gente conseguir ter uma queda nessa magnitude, acho que, ou numa magnitude relevante, eu acho que isso vai ajudar muito a economia, o Brasil precisa crescer, precisa retomar crescimento, nível de emprego está bom, né, é verdade, né, a taxa de desemprego está trabalhando em níveis muito baixos comparados com os anos anteriores, mas obviamente o que a gente deseja é um crescimento robusto, sustentável, né, e para isso o fato de ter juros mais baixos, de forma consistente, né, de forma equilibrada, né, o que implica também em ter uma situação fiscal sob controle, né, que é importante para que os juros longos caiam, né, então acho que esse é o cenário que eu entendo que é o mais importante, né, então vamos ver se nós conseguimos caminhar para isso. No fim, a taxa aqui, ela acaba precisando, de certa forma, ser mais atrativa se comparar com o juro americano, que, né, é o país que acaba nos dando referência para uma série de preços, né, porque a gente está falando de uma economia relevante, então esse fator também é bastante, pesa bastante nesse cenário todo, né. Pois é, né, muita gente se, portanto é um limitador, né, quer dizer, o fato dos juros americanos não terem começado a cair é um limitador importante, né, pessoas se perguntam dólar mais cinco ou real mais dez, né, Então é uma pergunta que fica na mente de investidores locais, investidores internacionais, né, e se a gente, lamentavelmente, não lamentavelmente, se a gente fizesse um movimento brusco, né, por exemplo, se ela cortasse muito a taxa de juros, vamos pensar que acontece por algum motivo isso, né, e os Estados Unidos mantém a taxa, o que acontece basicamente é a fuga de capitais que pressiona o dólar, que pressiona a inflação, que provavelmente leva a uma necessidade de subir os juros novamente em um outro momento lá na frente, né, então, entendo que deverá vir aí sim uma pausa, estamos perto do fim do ciclo, mas fica aqui a torcida para que, em breve, as condições internacionais e locais permitam novos cortes. Boa, gente. Temos o terceiro assunto da nossa sexta-feira, que não é feliz, porém, é de muito aprendizado de contribuição, que é o falecimento a uma semana do bilionário Jim Simons, ele que era um matemático, ficou muito conhecido pela filantropia e que largou a academia para investir e nessa empreitada fundou dois fundos de renome que acabaram ficando famosos, o Renaissance Technologies lá em 1982 e o Medalion em 1988 que ficou conhecido justamente porque superava a maioria dos mercados na sua rentabilidade. E aí, Martim, mais uma contribuição importante, a gente já falou outro dia do prêmio Nobel, agora a gente está falando de um matemático trazendo para os investimentos, né? Pois é, teve muitas pessoas relevantes que faleceram nos últimos tempos, nós chegamos a falar de Markowitz um tempinho atrás, Daniel Kahneman, falamos do Charlie Munger, falamos o que é importante também o Robert Solo sobre o crescimento econômico, então houve perdas relevantes e o Jim Simons lamentavelmente acabou falecendo também. Acho que ele deixa um grande legado, ele é um matemático, foi professor de Berkeley, uma universidade importante nos Estados Unidos, mas em algum momento ele decidiu começar a trabalhar, fazer a gestão de um fundo e ele cria a lógica dos fundos quantitativos, um dos que basicamente são rodados por um algoritmo, são rodados por um programa de computador e tomam basicamente as decisões a partir disso. Então, a equipe dele é formada basicamente por matemáticos, estatísticos, físicos, quânticos, programadores, então você tem uma linha e poucos economistas ou quase nenhum economista de fato, porque o que ele procurava era preços distorcidos através de referências matemáticas. O fundo, como você contou, o medalha é um fundo com desempenho simplesmente fabuloso, maior fechado, esse fundo geralmente não abre, é um fundo caro inclusive, taxa de administração na casa de 4%, mas tem fila para entrar. mas ele entrega o desempenho. E qual é a estratégia? Quando ele abre para a captação, ele capta na hora, quando ele tem a oportunidade de ser aberto para a captação, porque permanece fechado inclusive durante muito tempo, mas o fato é que, você pergunta qual a estratégia? A estratégia, sabe-se pouco sobre a estratégia, sabe-se que é um fundo quantitativo, tem as linhas de programação, sabe-se que opera mercados pelo mundo todo, procurando distorções, como se fosse um robôzinho procurando essas oportunidades. Os fundos quantitativos que tem essa lógica, na verdade, tem muitos no mundo, no Brasil tem poucos, já teve mais, mas muitos deles acabaram fechando, sendo incorporados, mas de qualquer forma, as assets, as empresas gestoras de recursos, utilizam no processo de tomada de decisão alguma ferramenta quantitativa também para fazer das suas análises. Então, cada vez mais inclusivo, talvez seja uma herança também do Jim Simons. Então, tem um livro interessante, fica a recomendação aqui, The Man Who Solved The Market, o homem que decifrou o mercado, que conta toda a história, a vida e os resultados de Jim Simons. Acho que é uma boa leitura para quem quer se aprofundar. E é interessante, numa época em que, se a gente olhar as datas desses produtos que nasceram com essa essência de que hoje é muito natural, você vê esses investimentos mais robotizados em que a inteligência ali por trás ela vai alocando e desalocando conforme esses algoritmos mostram os caminhos, é incrível como há tanto tempo isso se mostrou vencedor. Então, inspirador de fato. Eu acho bem legal esse ponto mesmo que você trouxe agora, Ana, desse investimento em Big Data que o fundo fez, que a Asset como um todo fez, em uma década, em momentos em que isso não era tão discutido e realmente os resultados são comprovados. E acho legal dividir também que ele também ficou bastante conhecido pelas contribuições filantrópicas. Então, fora mesmo do mundo das finanças, ele é conhecido pelo instituto que ele fundou para a pesquisa computacional, então, uma área super inovadora na época mesmo. Ele contribuiu muito para a educação como um todo, então, é reportado vários investimentos milionários em professores mesmo nas iniciativas educacionais, principalmente relacionadas à física e à matemática. Então, a gente vê que ele teve essa origem acadêmica, acho interessante que até por volta dos 40, 45 anos, ele ainda era um professor universitário, então, muitas pessoas ao chegar nesse estágio da vida já acham que não tem mais tempo para mudar, né? Então, ele realmente deu uma virada e então é uma história realmente muito inspiradora por vários aspectos. Mas super me chama atenção a pergunta que você fez também, Rê, o que ele faz, né? então assim, o fundo é quase conhecido por um código secreto, diz que até os próprios funcionários têm acesso restrito às estratégias que são usadas nos modelos, mas o que a gente sabe é que tem funcionado e a gente aprendeu muita coisa com ele mesmo. É quase que o xarope da Coca-Cola dos investimentos, ninguém conhece exatamente a receita, né? Mas funciona super bem. Agora, pensando aqui num ponto que a Ana tinha sugerido da gente abordar e vocês trazendo essa questão da contribuição dele, de ser uma pessoa inovadora e ele construiu um patrimônio gigantesco, haja planejamento sucessório para dar conta, hein, gente, numa situação dessa. Tem que ser muito bem estruturado. É, coisa que pouca gente gosta de fazer, né? Exatamente. Com antecedência, mas falando de quem estamos falando, é uma pessoa que tem ali na sua essência a eficiência financeira, mas uma coisa interessante e que a gente vê muito, especialmente nos Estados Unidos, essas pessoas que se dedicam à filantropia, investem nisso, transferem parte do patrimônio. Eu acho que tem uma coisa mesmo de generosidade em se pensar em investir em pesquisa, em educação, a gente vê casos super interessantes, eu acho que muito das inovações, do avanço da ciência vem, acaba sendo resultado desse tipo de iniciativa, mas quando a gente olha também pelo outro lado, há uma política de incentivo muito importante para isso, né? até dentro do planejamento sucessório, essa é uma linha muito relevante. Então, como você faz essa doação em vida para que esses recursos possam ser usados e destinados de alguma forma. Então, recentemente, a gente tem feito até nos investment centers rodas de conversa a respeito de sucessão, a importância de se pensar nisso com antecedência, de uma maneira programada, apesar de existirem regras, leis muito claras sobre benefícios, vantagens e direitos e deveres, há uma particularidade a cada família, a cada patrimônio, a cada contexto até regulatório de impostos e taxas que precisam ser consideradas. Aqui mesmo no Brasil, a gente tem cobrança de impostos diferentes a depender da região, a gente tem um número muito pequeno de pessoas que fazem um planejamento sucessório bem organizado e a gente vê visível, literalmente, os efeitos desse não planejamento, muitas vezes herdeiros herdam coisas que eles não conseguem ter acesso, nem acesso a uma liquidez que permita que se faça um inventário, não traz a família para participar desse tipo de discussão para que eles sejam envolvidos, muito se pensa em herança ou na sucessão de negócios que às vezes os filhos não têm a menor vocação para aquele negócio, então acho que também traz um exemplo da importância de se pensar nisso, seja pela linha da doação como filantropia, mas também da organização do patrimônio num processo de sucessão bastante estruturado para que seja aproveitada a melhor eficiência fiscal possível que um processo como esse pode gerar. muito bem, gente, muito bem, fechamos nossos três assuntos, quero saber os palpites de vocês para a semana que vem, ainda não é reta final de declaração de imposto de renda, eu estou devendo, preciso fazer, inclusive, estava vendo a data aqui, já me assustei, mas acho que aquela correria ali dos atrasados como eu ainda não vai estar começando, o que vocês têm aí de sugestões? Eu tenho só um ponto que acho que a gente não falou aqui, essa semana se encerra a Semana Nacional de Educação Financeira, tivemos várias iniciativas legais, eu acompanhei algumas, então, acho que oficialmente se encerra só domingo, então, também quem está atrasado em buscar conteúdos nessa área ainda tem até domingo para correr, mas para a semana que vem estou sem palpite, eu ando meio sem palpite, né? Eu tenho um palpite aqui, que o assunto de hoje da ata do Copom me trouxe que semana que vem tem ata do FONC, do Banco Central Americano, então, se a gente está atrás ali das leituras das atas para entender um pouco mais das sinalizações para o mercado, acredito que seja um tema que a gente deve trazer aqui na semana que vem, ata do FONC, então, do Comitê de Mercado Aberto Americano. Com certeza. Você, Martim, volta com a relatora, Sabrina. Volto com a relatora, volta com a relatora Sabrina, sim. A questão da Semana ENEF, acho que vamos ver também, quer dizer, já falamos um pouco na semana passada, é super importante, eu também tive algumas iniciativas na segunda-feira no lançamento da semana, e, enfim, acho que vai ter bastante aprendizado aí, e bastante debate, também se criam muitas conexões também dentro dessa semana, como a gente falou, tinha a ver com proteção financeira, com uma parte de fraudes, uma parte também de ajuda, as vítimas também do Rio Grande do Sul, então, até o nome passou a incorporar ajuda ao Rio Grande do Sul. Eu ia comentar isso, que eles mudaram, eles ampliaram o foco do tema principal para essa questão da solidariedade também. Se a gente for parar para pensar, educação financeira tem absolutamente tudo a ver com todas essas questões que a gente vivencia na sociedade, né? Inclusive, como lidar com tragédias climáticas como essa que a gente está vivenciando no Rio Grande do Sul, então, não são coisas isoladas, né? De alguma forma, elas se conectam. E é interessante, muito interessante isso que você falou, porque ele é, de alguma forma, ela está presente na consequência, mas está presente na causa também. Exatamente. E é, muitas vezes, o excesso do consumo, né? E a pressão que a gente colocou sobre a Terra, né? Então, de alguma forma, o consumo consciente também é algo que pode ajudar a que coisas como esta não se repitam, né? E que a população... Pode falar. Não à toa, né, Renata, a educação financeira é uma questão de cidadania. Exato. Em que se pode incluir aí a questão da... A noção que a gente precisa ter de interdependência social, de autorresponsabilidade, de... da esfera individual, mas também da esfera coletiva. Essas são competências muito trabalhadas na educação financeira, definidas, inclusive, pela OCDE. Então, quando a gente passa a ter essa noção de que a nossa alfabetização financeira, ela vai muito além do que poupar dinheiro, mas a gente ter a responsabilidade de todo esse contexto e essa questão de que somos interdependentes, eu acho que amplia para diversos aspectos. E não há dúvida que uma das competências muito trabalhadas é a competência do doar, que o doar é a transmissão, é a oferta daquilo que você pode doar para contribuir com esse contexto, para melhorar essa interdependência, porque ela é absolutamente ligada. Com certeza, com certeza. Acho que são assuntos muito interligados mesmo e até para uma qualificação da população na interpretação das coisas que acontecem, do destino da verba, da própria verba que está sendo usada agora, por exemplo, se a gente observa, tem muitas pessoas e instituições super sérias, eu conheço várias, porque eu sou de lá, que estão levantando dinheiro de fato para poder fazer um bem, para motivar o comércio local e ajudar quem está precisando. Tudo isso tem um quê de educação financeira por trás, até pela índole e até para quem puder acompanhar ter a certeza daquilo que está sendo feito e ter esse conforto de que a solidariedade está sendo aplicada como ela deveria também, né? Sim. Muito bem, então tá, temos dois palpites, nos vemos semana que vem, então, queridos, bom fim de semana para vocês. Bom fim de semana. Para você também, para vocês também. Obrigada, pessoal, até a próxima. Até, e obrigada a todo mundo que nos acompanhou, a gente se encontra na próxima, sexta-feira, para mais uma conversa sobre os assuntos que deram o que falar ao longo da semana. Um abraço para vocês. Tchau. 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 Tchau.